Música Música Ae! Eu vim do Marajó SóAh dia Na no Paraná Você está lá ou não? Do Curitiba and then do Marajó? Presidente, tira uma foto comigo Eu vim da cidade do Calcinha Apertada Me dá esse prazer Me dá esse prazer de tirar uma foto Nós estamos contigo, viu? Obrigada pelo que você está fazendo Obrigada, viu? Obrigada, presidente Eu vi uma carreta moço de uns 10 carros Encontra mim, encontra ele Esse é seu sósia Olha o sósia, tem que tirar foto com o sósia Meu pai é dobro, mas é Grosso do Sul Vai lá, Rodrigo Mandou um abraço Mandou um abraço para minha netinha Cecília Cecília, Marcela Magali, minha filha e minha esposa Magali Um abraço aí, valeu Presidente, olha o foto com a gente Jacarezinho, Paraná Mandou um abraço, Lando Jacarezinho? É, Paraná Presidente Londrina, Jardim Eurico Eu não sabia Vai lá, Tomara Pô, rapaz, pegou mal hoje, hein? Marajó 2015 eu fui lá para o senhor Deu ruim hoje no Paraná, né? Eu disse que ia fazer campanha em cima de um búfalo para o senhor E fiz Deu ruim no Paraná ontem, né? Ah, porra, deu ruim Acontece, acontece Tudo bem? Felipe Barra te mandou um abraço Felipe Barra te mandou um abraço Meu sócio, presidente Só para o senhor ver aqui Essa camisa virou a camisa mais famosa do Brasil São 25 milhões de visualização na internet Eu queria lhe dar de presente Foi uma criação minha De apoio ao partido do povo, né? Que a gente precisa fazer esse partido Eu acho um decido Ou decola o partido Ou tem que arranjar outro Ou tem que arranjar outro, né? Você está sentado Filma aqui, seu Cadê? Só para o senhor pegar essa declaração aqui do presidente Que é importante ele falar isso É de março, né? Vamos reestudar Se o partido decola Ou não Se não decolar A gente vai ter que ter outro partido Senão não temos como nos preparar Para as eleições de 2022 No seu sentimento como presidente Mas como pessoas O senhor acha que há condições de chegar até lá Ou o senhor vai ter... É muita burocracia Muito trabalho Certificação de fichas Depois passa pelo TSE também Está certo Então o tempo está meio exíguo para a gente Não vai deixar de continuar trabalhando Mas eu vou ter que decidir Porque não é por mim, né? Porque eu não estou fazendo campanha para 2022, tá? Mas o pessoal quer disputar Eu queria estar em um partido Onde eu tiver simpatia minha Então essa é a minha intenção De a gente acertar Mas mesmo agora não tendo mais a condição De a gente poder fazer presencial Já não tendo tanta pandemia Impedindo como foi na eleição de 2018 O senhor acredita ainda que vai ter uma... Eu não tenho como coordenar isso daí Não quero tempo para eles, tá certo? Então o pessoal ajuda Agradeço a vocês que ajudam É uma voluntária Mas não é fácil você conseguir 500 mil fichas e certificados Não é fácil O senhor podia assinar aqui a camisa? Filma aí, ó Está filmado Por favor Só para a gente poder... Essa camisa vai ser a camisa Ela não está funcionando Não, não, não Não, não, não Pode continuar aqui Porque essa vai ser a camisa Não, não, não Está igual a você Não está funcionando Não está funcionando Não está funcionando Não está funcionando Obrigado, presidente Tira uma foto aqui Tira uma foto com o presidente Desculpa, desculpa Tirou ele? Nívia, tira aqui Tirou com ele? Oh, presidente Por favor 23º Batalhão de Infantaria Blumenau Santa Catarina Então você é um cara inteligente É Infantaria Tirou? Rainha das Árvores Presidente, eu sou da Ilha do Bananal Tocantins Nós queremos saber Se há condição do senhor ir lá E entregar os títulos definitivos Já está tudo pronto Olha só Nesses dois anos Nós entregamos mais títulos Que nos 20 anos anteriores Aham Eu sei que está sendo trabalhado No Brasil todo Está avançada essa certificação lá? Está tudo pronto Só falta ser entregue Só falta ser entregue Só falta ser entregue? Quantos títulos são? 300 É pouco, hein? É pouco Geralmente é mil que a gente vai É para mais Mas tudo bem Mas tem um fator simbólico Ali que tem um problema De reserva indígena Exatamente Exatamente É isso que a gente tem A maior intenção de lhe convidar É isso? É sobre a simbologia É Ilha do Bananal Maior Ilha Suvial do mundo Tem que ver com a dona Teresa Cristina É, tem que ser com ela então? É o ministério dela que trata A gente faz um convite para ela? Não, tem que... Eu não tenho como coordenar a agenda minha Eu tenho que chegar nela Eu vou ver essa questão do Bananal É o tal do Geraldo do Inca Que está tratando esse assunto É o Geraldo do Inca É, do Inca, né? É, do Inca, né? Certo Certo, certo, então Obrigada Dira uma foto aí Dira uma foto aí Você dá licença Dira uma foto aí Mato Grosso não, querida Tocantins Tocantins Nosso é Mato Grosso do Sul Presidente O Presidente mais lindo do Brasil Mais abençoado E eu te acolhido agora Todos morando Mais do que eu Deixa eu segurar, Tomás Ouça, abençoe o nosso Presidente Em nome de Jesus Com o belinho do sangue É que eu comecei a fazer propaganda Desodorante Avança Pega ali e citar Em nome de Jesus Com o belinho da cabeça Você lembra da campanha do Avança? Em nome de Jesus Vem cá Vai, olha lá Olha lá Depende da catarata de cada um Conseguiu? Vai lá do lado Presidente, damos um abraço para o Ricardo de Campinas Eu mandava para o Ricardão e não mando não Oi, meu Presidente De Campinas De Campinas De Campinas Que mais sério apanhador do senhor lá? Ricardo, nossa, ele é fã Eu acho que o Ricardão de Campinas não é muito agressivo não, né? Não Olha, Ricardo, não viu, né, Ricardo? Eu faço parte da Ordem dos Pastores do Brasil Obrigada por despertar o patriotismo dentro da gente A gente tem orado pelo senhor Presidente nós pop do Brasil Mas todos os gente tem que colocar nosso oelho aí para estar orando Para você e para sua equipe Vem aqui amanhã Obrigada por despertar o patriotismo dentro da gente novamente, viu? Essa é a verdade Essa é a verdade Gente, nem Salamão em toda a sua glória esteve nesse momento aqui Rede, vamos, vem aqui Vem aqui, Rede Elias, vai, aparece aí Sede firmes e constantes Sabendo que o vosso trabalho não é vão No Senhor Olha aqui, Zé, olha aqui, Zé Olha aqui, olha aqui Rezamos para o senhor todo dia, viu? Maravilha Posso ir embora, pessoal? O que é que eu estou fazendo aí? O que é de moto? Não, o carro com o carro, o cara invadiu a minha mão E lá dentro da frente estava a minha pequenininha Quebrou os luzes, tá vindo A graça a Deus, Deus... Quem vai tirar a foto aqui? Olha a simpatia do presidente Mandando os dois soldados Hoje é segunda-feira, né? Tem que começar bem a terceira semana Cabo da reserva, mandando os dois soldados Fica aí Que alegria estar com o presidente A nova vaga para os outros Todos os dois, sociais, presidente Obrigado, pelo carisma Tira aí Minha mãe está em Portugal, todos em Portugal também Olá! É Só presente, um abraço Tá frio lá? Muito frio Obrigada, você quer né Joaquim? Só uma fotinho de Joaquim Parecido comigo também Tira da sua câmera Presidente, quem colocou o senhor no poder foi Deus Ninguém vai tirar, não sei ele, viu? Fica tranquilo, ninguém vai tirar Obrigada por tudo, viu? Eu quero, vai Elisa, tira aqui Tira, tira, tira Força, presidente Eu também quero tirar a foto Vai, pai É muito emocionante É muito emocionante Tá mal, professor Tá mal, tu perdi Obrigada, brasileiro Tira uma, tira mais uma Vai, Alice, tira um Quero ele chegar Quero ele chegar Quero ele chegar Pode ir? Pode ir? Pode Não sei não, não sei não Acho que a Damaia arranjou o cacho Obrigado, presidente Pode ir Pode ir Fica especialista Fica especialista Presidente Ele continua Ele continua Ficou de lá Fazenda aqui no Nordeste O presidente ainda continua recebendo a todos, dando atenção especial a todos os presentes. Nosso terço em casa à noite é pela sua vida, pela sua saúde. Aqui, pai e mãe lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O senhor está em todas as orações. Muita guavira. Eu acaro, presidente! Agora, né, filho? Pessoal, obrigada pela atenção. Obrigada, presidente. Mito! 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 Mito!